A China era um país, no fundo, altamente subdesenvolvido. Bom, a China conseguiu, nesse curto espaço de tempo, superar muitas dificuldades, superar a miséria, construir realmente condições para que a USA China pode falar de vós, viva vós, com qualquer parceiro, com qualquer parceiro. Pois a China é respeitada no mundo inteiro. Bom, toda a tentativa no sentido de fazer boicotar a China através de sanções, já se verificou que essas ações, em vez de prejudicar a China, prejudica aqueles que estão exercendo essas medidas. Bom, estamos a observar agora, hoje, essas sanções. É que, bom, o mundo precisa, nós precisamos um do outro para realmente estarmos em condições de, em conjunto, fazermos com que a humanidade possa ter uma vida humanamente mais aceitável, uma vida vivida. Obrigado. 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 Obrigado.